Oi gente! Em 10 minutinhos eu fiz o doce de leite mais fácil e rápido do mundo. Só vão 3 ingredientes. E aqui na panela eu vou colocar meia xícara de açúcar refinado. E é só a gente dourar até ele ficar caramelizado. E aqui você pode fazer no fogo alto ou então no fogo médio. E a gente vai mexendo o tempo todo. O açúcar já derreteu e ele fica assim, bem caramelizado. Aí você vai colocando o creme de leite aos poucos. E com a espátula inclinada você vai mexendo. E conforme ele fica cremoso você coloca mais creme de leite. Até terminar uma caixinha. Olha que lindão que tá ficando. E agora que eu já coloquei toda a caixinha a gente dá uma misturadinha. E a gente já vai colocar aqui também uma caixinha de leite condensado. E agora é só a gente continuar mexendo que lovinho já vira doce de leite. E esse doce de leite aqui ele rende um monte. Gente, começou a ferver e é inacreditável esse doce. Dá uma olhada como que ele já tá. Ele já vai engrossando bem rapidão assim. Acho que em menos de 10 minutinhos a gente faz esse doce. E agora eu vou engrossar só mais um pouquinho e já vou desligar o fogo. E eu cozinhei só mais um minutinho e já tá pronto o nosso doce. Olha aqui de pertinho. E a gente sabe que tá pronto quando a gente pega um pouco dele e coloca sobre ele mesmo, olha. E forma um desenho que demora um pouquinho pra alisar. Então ele tá bem cremosão. Mas quem quiser mais ralo pode tirar antes e quem quiser bem grossinho cozinhar mais um pouco. E agora eu vou esfriar o doce e depois é só comer. E pra esfriar, gente, eu coloquei aqui numa vasilha com água e gelo. Mas pode ser só com água fria, né? E você vai mexendo aqui de vez em quando. Só não precisa bater. Mexe assim devagar até esfriar. E eu tô esfriando o doce assim que é pra não criar aquela película por cima dele. E olha como que ele já tá. Fica assim, olha gente. Bem cremosão e delicioso. E agora eu vou colocar numa vasilha e já pode comer. E de tão gostosão que é esse doce de leite, eu vou até comer com esse pãozinho que eu fiz aqui em casa. E se você quiser aprender, coloca aí nos comentários que eu ensino esse pão aqui no canal. E você também gosta de pão com doce de leite? Escreve aqui nos comentários o que você faria com esse doce de leite. E claro que eu já vou comer, mas esse aqui eu fiz todo pra você. E agora me diz, gente. Depois dessa receita, já compartilha. Passa pra todos os seus amigos. Porque esse doce de leite tem que chegar na casa de todo mundo. E merece um super beijão, né? Porque ficou espetacular. E eu vou te contar um segredo. Ele não fica muito doce. Porque o creme de leite quebra esse doce. Sabe aquele doce bem marcante do doce de leite? E fica espetacular. Docinho no ponto certo. Muito, muito, muito bom. Na realidade, gente, esse doce de leite ficou nota meu. E você sabe por quê? Porque você pode usar ele com tudo, né? Pra rechear um bolo, pra fazer cupcake, pra comer assim que nem eu fiz aqui com o pão. Olha, faz essa delícia e se realiza. Porque todo mundo vai ficar apaixonado por essa receita. Faz aí, porque doce de leite é assim. É tudo de bom.